Música Bem, como eu te falei das formas exóticas de preparo do porco, uma delas é o joelho do amor. É um prato que a gente criou para um evento e eles pediram para a gente fazer uma barraquinha do Rima dos Sabores. E a primeira coisa que eles pediram foi fazer uma barraquinha de churrasquinho. Eu falei, pô cara, eu não vendo churrasquinho no meu bar, eu nem sei fazer churrasquinho, não sei nem o tempo que dará uma carrinha de boi, deixa eu inventar um prato, eu te falo qualquer. E eu peguei um joelho de porco, assei esse joelho, finquei um palito nele e entremei no molho barbecue e batizamos ele de joelho do amor. Aonde nas festas de meio de ano, principalmente festas juninas, o pessoal come muito maçã dando amor, mastigando, andando pelos parques. Música É o joelho do amor, que é um joelho de porco. Pulou do cabo, banhado com sorvete de bacon. E esse sorvete de bacon tem menos calorias que o sorvete normal? Ele tem quase 5 vezes mais que o sorvete normal, eu posso te garantir isso. Música 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 Então, Keira, eu preciso te falar uma coisa. Eu tô apaixonada. Eu também. Pelo joelho do amor. Claro que eu não. Eu também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto